Galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, se inscrevam no canal Ative o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando E vamos lá para o vídeo Gente, no vídeo de hoje vamos restar um pouquinho da nossa rotina aqui pra vocês, né? Como de costume, espero que vocês gostem E como vocês viram no vídeo anterior, né? Fui no salão, realizei meu cabelo, coloquei cílios, né? Aí, gente, ontem digamos que foi uma tarde de princesa pra mim, né? Uma tarde de cuidado, né? Que eu tava precisando, gente É tanta correria, né? Essa rotina do dia a dia, né? A gente também tem que tirar um tempinho pra se cuidar, né? Que foi o que eu fiz ontem E, gente, agora, né? Hoje, pronto, acabou a mordomia, né? Vamos voltar à realidade Já estou aqui, ó, com um seixo de roupa suja pra lavar, gente Edições pra fazer O Edendius tá aqui me ajudando na louça, olha só O Edendius tá aqui me ajudando na louça, gente E agora eu vou dar uma separada aqui nas roupas mais claras Roupas íntimas, roupas coloridas Que é pra me botar pra lavar, né? E, gente, vamos estar restrando aí um pouquinho na nossa rotina pra vocês, né? Espero que vocês gostem Agora, gente, que a gente já fez algumas coisinhas, né? A gente tá aqui em gravações de vídeos curtos, né, Danissa? Agarramos uns dois Um dois, um terceiro Vamos ensinar pra comer uns cinco É, gente, aí, olha Tá aqui, ó, já nos preparativos da nossa gambiarra, né? Que é o famoso tripé, todo emendado Bora dar um nome pra esse tripé? Remendo Só vamos remendar Gente, deixa aí nos comentários um nome pra gente dar aqui pra esse tripé Que tá com a gente desde o começo do canal Já tá todo remendado Nós nunca compramos outro Não compramos porque ainda tá segurando, né? Quebrando um pro outro Como quebrar isso aqui? Gente, olha Tá remendado embaixo Tá remendado aqui Tá remendado aqui Tá remendado aqui Tá remendado aqui A lâmpada aqui, ó Tá trincada também Mas ela continua acendendo e segurando o celular normal, né? Enquanto ela segurou, vai rodar Pois é Estamos tentando aqui Colocar aqui alguns videozinhos curtos Elaborados no nosso canal, né? Vamos ver até quanto que a gente vai aguentar Porque a gente deve dar correria mais A gente vai se organizando Vai dando certo Já vão almoçar? Bora Já, já Vamos já forrar a barriga Eita, vocês não enfrentam esse sol E galera, depois de dias Sem conseguir assistir RBD no horário certo, né? Das 2h20 da tarde Estou aqui assistindo hoje, né, gente? Fazia dias, gente Que nesse horário todos os dias eu saía, né? Pra arrumar umas coisas Aí hoje, olha só Consegui ficar em casa, né? Hoje só quem saiu foi a Danilce Eu estou por aqui, olha só Assistindo RBD Pensa, gente Como eu gosto nos outros dias Eu tava assistindo à noite, né? Eu adoro reprise à noite pelo YouTube Mas hoje não Tá assistindo na horinha certa E quando terminar Vamos começar as gravações Pro casal Dose Única, né? E, gente, olha só Pra mim tá na rede, gente Só o Danilce não tá no casa mesmo, né? Porque quando ele tá em casa É ruim de alguém encostar nessa rede dele Agora, gente Momento de descanso, né? Vou aqui Continuar assistindo Acabou o descanso Vamos agora trabalhar, né? Eu aqui de conta de um celular O Danilce aqui de conta De outro Olha só Cuidando aqui das edições Na pausa de cada vídeo O Eliezer continua por aqui Com os bastidores, né? Veio nos fazer uma companhia Enquanto isso O Vieira tá aqui vendo ideias de vídeo Gente, nesse momento A gente já tinha terminado De fazer outro vídeo, né? Aí ficaram aqui os três Na calçada conversando, né? Enquanto eu e a madrinha Cuidava de algumas edições Por celular E o Edanilce ali Só escutando E o Itamar gosta de conversar Não, gente O Vieira ama conversar E o Edanilce também Aí quando aparece assim Em visita, né? Principalmente homens Aí, gente Aí é que eles amam mesmo, viu? Eu tô precisando De um cartãozinho emprestado Pra me fazer lá Me adianta aí É igual aquela velha história, né? Quando a gente precisa de uma coisa A gente não pega e destrói o que tem, não Se você destruiu o que você tinha Porque de certo que você não tava precisando Você não vai me ajudar, não Eu? No momento que eu tô precisando Meu amor O dinheiro que eu tenho É pra me resolver, ó Hoje ainda é quanto do mês? Poxa, amor Doze? E aí? Que dia é hoje? Não, mas o dia do mês não importa, não O que importa é o cartão Me arrume aí, ó O que importa? Porque daqui Aí, ó Casa Arrumada Mas também, né? Menos a cozinha, né? Porque a gente tá mexendo aqui com as comidas A gente tá mexendo com as comidas Que eu fui tirando ali Ali umas coisas ali Não sei sabe, né? Aí também aqui Não sei sabe, né? É Frango, né? Cadê o óleo? Olha aí nisso Cozinhar um frango Tá aqui embaixo, ó Cozinhar um frango Aqui os temperos aqui, né? Água pica na cerveja Se hidratar, né? Os pés da galinha aqui, né? É, tô brincando Aí Eu tava falando pra Dan Dani A gente tá com dois dias Dois dias e meio, né? Que a gente tava comendo só fritura Alguma coisinha cozinhada Ou uma carne bovina Ou um frango, né? Eu ia cozinhar a carne bovina, gente Mas só que como já é muito tarde, né? Eu fui desistir Aí a gente teve que dar uma saída, né? A gente foi Reserir uma surpreendência, né? Aí eu falei Ah, como já ia ficar muito tarde, né? Pra como que já são exatamente Oito horas e cinquenta e um minutos Aí eu falei Ah, tá muito tarde De repente que eu esquentar E botar no fogo Aí a gente ia um jantar aqui Lá pra dois horas da noite, né? Carne bovina? É, carne bovina Não, Adênice O problema não era isso O problema é que ela é muito forte Pra comer à noite É O problema é esse Aí eu falei Não, então Graças a Deus Nós temos frango, né? Temos frango aqui E a gente come um pouquinho E aí, Adênice Eu acho que vão começar as horas, né? E aí, Adênice Tá aqui pra gente Esse é o horário Que a gente tá tendo tempo De preparar aqui A mistura da Jota É, o corredor não A boca lá, ó Do botijão Eu tenho a mania É porque a minha impressão É que se deixar ligado Aquele resisto ali, ó Resisto ali, né? Se eu deixar ligado Ele Tipo de vazamento de gás Vazar o gás Pra mim Eu tenho medo Que vai vazar gás Aí Explodir tudo Aí por isso que eu tenho a mania De sempre desligar A boca do botijão Boca do b Aqui, deixa até que lavar Aí Preparando o nosso jantar Eu gosto de fazer Esse cabelo preso, né? Mas como eu não estou podendo Ainda prender Por causa da química, né? Aí tô aqui, gente Com maior cuidado, né? Mas vai dando certo Eu já vou aqui Acrescentar os temperos Ou a cheira de maracete Essa parte Daqui Tá faltando hoje Qual que é? O cheiro vai longe Então Pode botar, né? Sempre pensando A gente botar Essas folhas Essas folhas E já vai bastante Tenteiro Uma rainha Bota uma folha É muito grande Eu sou apaixonada É um franguinho cozido Mas só que eu não gosto De preparar muito Porque se preparar muito É minha abusa, né? Ah, por favor Ah, gente Olha só O que é que já tá Aqui no ponto Também pra ser guardado Eu já gosto de comer Gosto de comer Comida bem Olha o que já tá No ponto também Pra ser guardada A linguiça de porco Qual vocês pegam? Linguiça porcana Porco Suína Isso Que nem vocês já sabem Se as outras Eu tenho o costume De escaldar De escaldar De porco Principalmente, né? Olha o tanto de coisa Que sai Não, gente Eu pra não comer linguiça Eu tenho que escaldar É um costume Que já vem de mim Sou muito criticada Nos comentários Por causa disso, gente Mas cada um tem seu gosto E cada um prepara Suas comidas Do seu jeito, né? Eu quero saber Eu vou tomar meu banho Pra se preparar Assistir minha live E pasturar comida Até que fim O horário de janta Que horas são, Adenício? 10 e 20 10 e 20, gente Agora que a gente Tá tendo tempo de jantar Mas faz parte Olha só, gente Macarrão O arroz Que a Adenício Diz que tinha um bocadão Dá pra nós comer Já queira um pouquinho, né? Vou ver um pouquinho E, gente Aqui um caldinho Bem pouquinho Feijão Franguinho cozido E um cestão de maracujá Só passar aqui a colher Fazer uma Batida Bater ele Como é disso? Mexer, gente Porque sobe a todinha Mas, gente Aqui, ó Essa nossa jantinha De hoje Um vídeo bastante aleatório Mas o que deu A gente registrou pra vocês E, galera É isso Esse foi um pouquinho Da nossa rotina de ontem Nossa quarta-feira Finalizando esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Daqui a pouco É Como vocês viram No começo do vídeo Eu coloquei as roupas Pra lavar Aí agora, gente Olha só É esperar O sol esfriar Que é pra poder tirar E a gente Poder guardar, né? E é isso, gente Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Aproveitando Um ótimo feriado Pra vocês E feliz dia das crianças Pra todos os pequenos Que nos acompanham E também pros filhinhos De vocês, gente E é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau